Oi gente! Feliz dia das mães, meio atrasado pra vocês, mas dia das mães é todo dia, né? Então isso não importa muito, importa que o dia de vocês seja sempre maravilhoso. E ontem foi feriado de dia das mães, né? E adivinha o que eu resolvi fazer? Combinei com Aquiles e a gente iria passar o dia fazendo algumas mudanças na casa. Por quê? Com essa correria de trabalho, esse vucu-vucu, eu terminei ficando sem tempo de cuidar um pouco da minha casa e eu tava sentindo muito falta disso. E aí tirei o dia ontem pra isso, recusei todos os convites de sair de tudo. Eu falei, não gente, eu quero arrumar minha casa, vai ser o melhor presente que eu posso ter. E aí, assim que a gente acordou, a gente acordou não, né? Que Aquiles acordou bem cedo e eu acordo bem mais tarde. Mas aí a gente começou a fazer uma revolução nessa casa. E eu vim hoje mostrar pra vocês como ficou minha sala, porque eu adorei, adoro. Cada vez que a gente muda, renova, sei lá, tira um monte de sujeira que fica nos cantos e aparece que a casa fica mais bonita quando fica mais limpa e arrumada do jeito que a gente quer. E aí, vou dizer pra vocês o que eu fiz. A gente deu uma geral no quarto, mas eu não vou mostrar ainda porque eu vou mudar a cabeceira de cama. A gente deu geral nessa sala, na varanda e uma geral mais ou menos no meu ateliê. Mas meu ateliê tá ainda cheia de coisa, de uns móveis que eu tô fazendo de minha vizinha. Não dá pra mostrar. Então eu vou mostrar pra vocês a varanda e a sala como ficou, tá? Ah, eu também fiz umas mudançazinhas no meu escritório, mas eu vou deixar isso pra um outro vídeo, né? Porque senão eu fico sem vídeo e vocês ficam reclamando. Então eu vou ficar devendo um vídeo do ateliê, um vídeo do escritório e um vídeo do meu quarto. Combinado? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como a sala ficou bacana. Primeira coisa que eu fiz foi trocar esse sofá de lugar, porque o sofá que ficava ali era aquele sofá. Só que a mesinha terminava invadindo essa entrada aqui do ateliê, que é essa porta de vidro. E aí botei um sofá menor. Aqui nessa parede ficava o rack. Aí eu troquei, tirei o rack, botei na lateral direita. Eu vou chegar mais pertinho já já pra mostrar pra vocês. Isso aqui ficou, na verdade, de frente pra porta, né? Aí alterei as mandalas, acrescentei mais uma coisinha redonda pra ficar tudo bem legal. Esse painel, não sei se vocês lembram, pra quem me acompanha há muito tempo, Ele era da janela do meu ateliê e eles estavam guardados. Depois que eu troquei, troquei, esse canto ficou muito vazio. Resolvi botar esses painéis aí e eu amei. E aqui do lado eu coloquei o rack e a cadeira. E essa cadeira. Olha quem chegou aqui agora. Olha quem chegou aqui agora, hein, amorinha? Hein, bebê? Ela fica me seguindo pela casa. E aí, eu achei, gente, que ficou muito bacana essa nova configuração de sala. Primeira vez que eu coloco um sofá lá naquela parede principal. Vou agora mostrar pra vocês de pertinho, tá? Eu não sei vocês, mas quando eu vejo vídeo de ambientes, eu gosto de ficar olhando os detalhes da decoração. Então, aqui eu tenho um telefone que eu ganhei de presente de uma amiga e eu pintei de amarelo. Esse lustre que era... Esse lustre, não, esse abajur que era marrom, eu também pintei de amarelo. Um vazinho, duas galinhas. Aqui, ao lado da mesinha, eu tenho um puf que combina com o tapete. Aí, aqui eu tenho esse painel que todo mundo sempre me pergunta. Isso, na verdade, gente, é uma porta enfeitada com cordas e com bolotinhas que era de uma cortina. Depois, aqui tem aquele imóvel que eu e a Magrela, a gente pintou. E estão ouvindo esses barulhinhos? É meu vizinho fazendo uma... Botando uma piscina. Então, relevem os barulhos. Aqui, eu redistribuí as mandalas que já estavam nessa parede, só que em posições diferentes. Ficou o sofá. Isso aqui é um tapetezinho de fuxico, que eu ganhei também de presente. Almofadas. E os painéis que eu falei. Gente, é super fácil de fazer esses painéis. Comprei ripa de pinos. Fiz o formato da moldura e depois prendi com tecido. E achei que ficou bem bacana. Aqui, no rack, tem esse espelho, o quê, meu Deus? Esse rádio antigo que eu ganhei de um amigo aqui do condomínio. Se vocês prestaram atenção, tudo aqui em casa que eu ganhei. Esse casalzinho de boneco que foi Fátima que me deu. Aí tem livro. Tem esse vaso que eu mandei fazer. Um amigo meu, inclusive, infelizmente até já faleceu. Mas ele fazia essas pinturas maravilhosas. Então, eu tenho isso aqui como uma relíquia. Porque ele é muito lindo. E aqui desse lado, a minha cadeira prefere decks com o banquinho do lado. Então, se vocês prestaram atenção, não comprei nada novo. Aproveitei tudo que eu tinha em casa. E a gente pode deixar a nossa casa bem linda. Sem precisar estar gastando rios de dinheiro. Mudei a entrada da casa. Mantive alguns quadrinhos que eu ganho de presente. Mas alguns eu tive que sair redistribuindo pela casa. Então, coloquei esse aparador com espelho. Porque é muito bom ter espelho logo na entrada da casa. E para preencher os espaços, coloquei uma mesinha de cada lado. Vamos lá de pertinho ver como é que ficou. Aqui essa mesinha que ela é com contas coloridas que eu colei. Esses quadrinhos são encostados na mesinha porque eu não tinha fita adesiva. Mas eu vou prender eles na parede. Aqui são todos os quadros que eu ganho. Buda. Essa flor que eu ganhei de lourinho a minha vizinha. Aqui tem mais quadrinhos. Quadrinhos que eu ganhei de um monte de gente. De Célia, de Adriana, de Fabiana, da Magrela. Aqui eu tenho essa boneca. E aqui uma mesinha do lado. Virando. Eu coloquei esta mesinha azul aqui. Vamos luz. Vamos luz. Vamos luz. Pronto. Coloquei essa mesinha aqui. Com esse baú que eu ganhei de Jane. Tudo aqui eu ganhei. Lampião e Maria Bonita. Duas bonecas que eu amo. Uma bandeja que eu fiz. E mudei até a lojinha. Que eu mudei totalmente a arrumação das coisas. Agora ficou assim, ó. Pulseira, brinco, colares e mais colares. E ele fica sempre arrumado aqui nesse cantinho. Então, ó de longe a varanda como ficou. Vamos lá botar a máquina de volta no trepé. E aí vocês viram que só com um pouquinho de boa vontade. A gente pode dar uma renovada na nossa casa. Deixar ela mais bonita. E o mais importante é a gente se sentir bem onde a gente mora. Eu gosto, por exemplo, de chegar na minha sala e ficar feliz com a sala do jeito que é. Algumas pessoas podem dizer que não estão, vamos dizer assim, decorada... Como é que fala? Decorada da forma certa. Mas eu acho que não existe uma forma certa de decorar. O que existe é a forma certa de agradar os nossos olhos. E a gente chegar e a gente se sentir bem. Porque é o lugar onde a gente mora. Vocês concordam? Então aproveitem. Peguem aí sua sala, seu quarto, qualquer cômodo. Mude a decoração. Coloque as coisas que você gosta. E não importa o que os outros digam. O que importa é você chegar e falar... Ai, como eu amo minha casa. Tá certo? Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Quero mandar um beijo pra todas as mães. Um parabéns, assim, imenso. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Se você gostou, você clica em curtir. E se você quiser, você pode divulgar nas suas redes sociais. Ah! Se você não tá inscrito ainda no canal. Por favor, clica aí no canal em se inscrever. Tá? Seja mais inscrito. Você vai me ajudar bastante. Eu vou ficar mais animadinha pra fazer mais vídeos. Já, já eu vou voltar com um novo vídeo mostrando uns móveis que a gente deu uma geral na casa da minha vizinha. Beijo, gente. Tchau, 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 tchau.